Goiânia foi muito inovadora, teve todas as dificuldades que você possa imaginar. Goiânia não tinha nada, não tinha mão de obra, não tinha rodovia, não tinha materiais, tudo era muito difícil e a cidade se fez, se implantou e se impôs. O desenvolvimento de Goiânia foi muito interessante, para todos os estudiosos de urbanismo, ela teve uma representação muito forte. Se vocês observarem o projeto do Atilho, a cidade era envolvida por um anel verde. O pensamento era que ocupado aquele trecho inicial, se passia por um outro trecho que teria um outro anel verde. E na medida que a cidade fosse tendo necessidade, ela iria se expandindo, sempre envolvida por esses anéis verdes que são os fundos de vale. O importante é o conjunto da cidade, não é isoladamente um setor. Eu não posso pensar a cidade somente do ponto de vista do ônibus, ou somente do ponto de vista do shopping center. Eu não posso criar todas as facilidades a um shopping center, e esquecer que as pessoas precisam de outras funções.